ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Troca de tiros com a polícia termina com sete bandidos mortos na zona norte de Manaus. Tiroteio foi dentro do parqueamento do Detran. Quadrilha é presa por envolvimento em roubo de veículos e assaltos na capital. A Anatel garante que aparelhos celulares roubados no Amazonas serão bloqueados até março. Gestor de escola é afastado da função por acusações de assédio moral e promoção de festas com desfile de jovens em trajes de banho. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia volta a abrir as portas do Bosque da Ciência para visitação. E mais, amazonense de 10 anos conquista a medalha de ouro em campeonato mundial de robótica em Londres. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, uma boa tarde para você. Uma troca de tiros com a polícia terminou com sete bandidos mortos na noite desta sexta-feira. O tiroteio aconteceu dentro do parqueamento do Detran, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, a quadrilha fazia parte de uma facção criminosa que atuou na zona sul de Manaus. O bando pretendia matar traficantes rivais quando foram surpreendidos pelos policiais. No parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, as manchas de sangue ficaram na pista. Evidências do confronto entre polícia e bandidos fortemente armados. Ao ser dado a voz de abordagem, durante a intervenção, esses infratores resistiram à prisão, efetuaram disparos contra a nossa guarnição, que teve que revidar a injusta agressão e aí o resultado foi esse. Este vídeo mostra a movimentação no local, minutos depois do tiroteio. Os criminosos estavam dentro de uma Kombi, aqui no parqueamento do Detran, no loteamento Rio Piorini. Quando os PMs se aproximaram para abordá-los, houve reação por parte deles. Depois de um intenso tiroteio, os sete bandidos foram baleados. O veículo usado pelos suspeitos era este. Dentro, a polícia encontrou um arsenal de armas de fogo e munições de diversos calibres. Segundo os militares, o grupo pertencia a uma facção criminosa que atua na zona sul da capital. A quadrilha pretendia executar integrantes de facções rivais. Os criminosos chegaram a ser socorridos. Mas seis deles morreram logo ao dar entrada neste hospital. Um sétimo ainda foi transferido em estado grave para outra unidade hospitalar, mas também não resistiu aos ferimentos. Sete pessoas, entre elas duas mulheres, foram presas, suspeitas de roubar um veículo e cometer vários assaltos na capital. Em um dos casos, fizeram pessoas da mesma família refém. E foi agora, dia 25 de janeiro. Com o grupo foram encontrados armas, drogas, balanças de precisão e um carro roubado. Modelo gold e cor cinza. Foi através desse veículo que a polícia identificou os suspeitos. Um dos membros do grupo, identificado como Erlson Souza da Silva, preso essa semana durante uma operação da polícia militar, foi quem repassou as informações sobre a quadrilha. As equipes, então, se intensificaram nas diligências, no sentido de localizar o veículo. Foi localizado esse veículo que estava sendo guardado, escondido, pelas duas meninas. E aí, logo em seguida, a gente fez a abordagem em uma das residências, encontramos drogas e armas. E eles informaram que iriam realizar ainda mais um assalto, uma holotérica, ainda na tarde de ontem. A quadrilha é suspeita de cometer vários assaltos na capital. Um deles foi no início do ano, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O grupo entrou em uma casa para roubar e ainda fez uma família refém. Eles são suspeitos de terem praticado um assalto a uma residência no início do ano, onde fizeram as pessoas daquela residência reféns, as amarraram, subtraíram um veículo, uma motocicleta. E as investigações agora vão continuar para a gente tentar localizar essa motocicleta. Anderley Rocha, Eric Kevin, Gabriel Santos, Juliana Farias, Levi Silva, Liliane Medeiros e Rodrigo Costa foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e receptação. O celular continua sendo um dos principais alvos dos bandidos em Manaus. Os aparelhos roubados normalmente são revendidos no comércio ilegal, no centro da cidade e também pela internet. Mas a partir do mês de março, a Anatel garante que todos os aparelhos roubados aqui no Amazonas serão bloqueados. Somente no ano passado, mais de 30 mil aparelhos foram roubados ou furtados em Manaus. Uma média de 80 casos por dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, esse tipo de crime aumentou 16%. E apesar de todas as tentativas para evitar o comércio ilegal, a coisa mais fácil é encontrar aparelhos de origem duvidosa à venda no centro de Manaus. Compre e venda do celular, compre e venda, hein? Aqui o comprador não quer saber a procedência. O valor pago é bem inferior ao preço de mercado. Mandou a senha, você é a senha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, o malote, ó. Olha aí. Os celulares mais visados pelos bandidos são da plataforma Android. Segundo esse técnico, aparelhos deste tipo, mesmo bloqueados, podem ser utilizados normalmente. Tem acesso, tá na internet, tá disponível, né? Ele mesmo faz a troca desse MEI e ele coloca para vender esse equipamento novamente no mercado, né? Agora é um equipamento sem nota fiscal e sem procedência. E com o preço bem mais acessível do que o praticado no mercado, né? A partir de março, o número de roubos e furtos de celular aqui em Manaus e em todo o estado deve diminuir. Mas não por conta de ações policiais. É que entrevigou uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações que muda em todo o Brasil a forma do registro de e-mail dos celulares roubados. A partir de então, só e-mails registrados irão funcionar. Mesmo que tentem mudar o número, o aparelho permanecerá bloqueado. A gente imagina que seria mais ou menos como se fosse um clone, né? Como se fosse uma placa de carro. Mas a gente não sabe ainda o que a Anatel está preparando aí junto com as operadoras para diminuir esse tipo de crime que é bem comum hoje, né? O roubo do celular. Os únicos aparelhos que não podem ser clonados ou terem e-mails adulterados são os da linha Apple. Quando roubados, são usados apenas para retirada de peças. Câmeras de segurança flagraram um homem esfaqueando um cachorro em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Nas imagens, o homem encurrala o cão e o esfaqueia duas vezes na região da cabeça e no pescoço. Populares ainda chegaram a levar o animal com vida para atendimento. Mas o cão morreu pouco tempo depois. Segundo as primeiras informações, o homem tem problemas mentais. A dona do cachorro registrou a ocorrência e o caso segue sob investigação policial. Daqui a pouco, o gestor de escola municipal é afastado do cargo sob acusações de assédio moral e promoção de festas para jovens desfilarem em trajes de banho. É já já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti